Quantas pessoas aqui é? Vai gravar hoje? Hoje? É o C, o W7 e o Mano... E o Paulista O MT também É cinco hoje O que vai ficar pra depois é o Rian e o Neguinho Isso O seu tempão quer te trombar Tá mais gostosa, não tô panicar Colocou a Maria Guedes pra impressionar Chama as amiga, vamo repubar Só o mafioso te vai encostar Desce que desce só pra me xingar Desconto zero, ela dança e não quer mais parar Então vai ter certo Que você tá na palha de ladrão Então vai ter certo Só o mafioso te vai encostar Desce que desce só pra me xingar Desconto zero, ela dança e não quer mais parar Então vai ter certo que você tá na palha de ladrão Mas é porque eu repeti Você cantou duas vezes só agora, gente Mas é só que o final se repete mesmo É só o final Entendeu? Aí todo mundo vai fazer isso Como é que é o seu Vitinho? Vitinho ZR oficial Vitinho ZR o que? Zona Rural? Eu também falei isso Eu não sei até hoje Eu não sei até hoje Eu não sei até hoje Eu pesquisei mano, antes de eu ocupar Antes era só Vitinho Aí eu pesquisei mano lá Lá pros outros lados, lá pro janeiro Porque eles lá tem um mano que é estourado Que é Vitinho normal, tá ligado? Eu falei Eu falei Eu não preciso colocar outro né Boa noite Depois ZR Muito sal e pimenta E agora não vai ter mais ninguém que te aturar Eu ia ter calcála tudo sem a te chorar Ao ver o potencial dessa menina Porque ela é que é dona da pista Porque ela é que é dona da pista Então deixa ela dançar Ela é independente com as amigas Todo maluqueiro brisa 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 Então vai descendo Só mafioso então joga o bundão Então vai descendo Que você tá na banca de ladrão Então vai descendo Só mafioso joga o rabetão Como que você vai fazer o Então vai descendo Então vai descendo É isso que tá Acho que você teria que subir a frase inteira Então vai descendo Pode ficar mais agressivo também Pode ficar mais agressivo também Então vai descendo Vai sobe pra caramba Então vai descendo Ou cê sobe Ou cê sobe só o vai Então vai descendo Então vai descendo Que você tá na banca de ladrão Então vai descendo Só mafioso então joga o bundão Yee yee e Oh acho que esse bagulho tá muito alto pra cê Tá muito alto né Tá tá espremendo Hãinnn 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 Ist notation E você tá na panca de ladrão Então vai descendo Só mafioso, tô de algum bundão Cês querem coca, mano? Quem que é coca? Gente, eu tô de algum bundão Morena linda, como cê tá? Vai no templo, quer te trombar Tá rogostório, não dá pra negar Corrobrou a Maria Gris pra impressionar Chama as amigas, vamos revoar Só mafioso que vai encostar Desce que desce só pra me xingar 2.0, ela dança e não quer mais parar Então vai descendo E você tá na panca de ladrão Então vai descendo Só mafioso, tô de algum bundão Então vai descendo E você tá na panca de ladrão Então vai descendo Só mafioso, tô de algum bundão E aí, e aí E aí, e aí Nossa, mas tipo foda Já tem o Neguim A parte do Neguim Nossa, o parceiro É, né aqui, ó Nossa, que se comece na vezinha É Aqui, ó, vai ver Eu ouvi o WC Ele mandou O WC mandou tudo os áudio Ela não veio sozinha, trouxe as amigas No meio da balada, sabe impressionar De vestido curto, ela rouba a cena Vale a aventurança de causar Ela é ultra fita, ela é ultra fita Olha como ela tá, olha como ela tá Ela diz, hum, hum, hum Ela sabe ver como incomoda Você não quer tomar coca? De boa Então põe aí, ô Iguim Pra não cair aqui na mesa É Se ficar massa e for Mesma tonalidade Vai valer Se não, nós grava de novo Não tem problema Demorou Vai lá Eu vou fazer assim Acabo o Iguim Você já entra Acho que fica mais fácil Você pegar Depois eu jogo lá tua frente Mas tem que O Bicho tem que Dar uma calmada, tá ligado Que eu começo O pique nos toques do piano Não, mas é isso aqui, ó Se liga E você tá na banda de ladrão Então vai descendo Só uma fiosta Só um bom tal Entendeu? Vai lá Mas que mina maravilhosa E antiga era Meio pra não tudo Nossa, tá fora, rapaz Mas o que que tá fora? Você cantando Ou você tá ouvindo Ou você tá ouvindo Sua voz aí fora Acho que é eu Porque eu tô ouvindo Minha voz Não sei Eu vou tirar Tenta fazer assim Ouvir sua voz aí Então vai Você quer que aumenta um pouco O beat Pra você poder tirar um fone? Vamos ver Aumenta o beat um pouquinho Vou aumentar um pouco Vê aí se tá bom Aumenta o beat um pouco Mas que mina maravilhosa E onde chega ela vem parando tudo Meu Deus do céu Mas olha que mina gostosa E olha isso que é um absurdo De santo alto ela tá tão estilosa Estarando o top perfume Tu jogado Quem que é o próximo? Olha o neguinho Olha ele pra trás O que que é isso? Olha ele pra trás Neguinho Olha ele pra trás Tu jogado Olha lá Não tá coisa que nem tá falando Olha o Fiotinho O Fiotinho não vai gravar hoje Olha os caras como que tá Vamos Tirou o dente Mas logo vem Então primeiro Vem Vem o pai do beatinho aí Dá um salve lá Como que você chama mesmo? É Signal Signal Filma ele aí Explica pra rapaziada Como que é o sucesso Cadê a Sophie? Tá lá dentro Olha o naipão de empresário Se eu fosse empresário Que isso Que boa Ah não Nós tava fazendo um medley Sabe aonde? Ah na praia No puta de um hiato Caralho Um dia vai ser igual um dia Só pegar o Corolla e ir Ah é Você vai ver neguinho Não vai demorar não Marcha O neguinho Silão dele Olha o dente de janeiro Vamos moleque Pô gordinho Tá viajando Eu que não corto cabelo De negro da obra Cabeça tudo Faz a propaganda aí Do seu salão então Já Aí Costa lá na barbearia Dos Black Avenida Pedro Barbieri 628 Quem custar pelo vidinho Tem promoção Vai ficar na régua É sabe Promoção Corte ideia real Vai tá 9,99 9,99 Um medley ao vivo aí Ainda não tira uma foto Fechou Um medley ao vivo Você falou que ele acabou Que que não sai Não sei Ele já tá conversando E aí Quem bruta carota de um real Corta de graça A gente já sabe Ele falou que esse moleque é o fodão Os caras falou que esse moleque é o fodão Qual? DJ aí Como que ele chama mesmo? DJ coach é fodão Como que é o nome dele? Coach É coach? É coach Sei lá Coach É os DJ aí Era o produtor do Catra Mano O cara é foda É pica Já acabou Vitor Vamos embora Que já é 10 horas da noite Acabou Tem que esperar o neguinho Você demorou 2 horas Sabe por que os moleque vão embora? Por isso que é a mina Nossa A mulher do Vitinho só não tá atrás dele Porque o pai dele tá aqui Se não É muito engraçado Cadê você? Eu tô gravando O Micaela Eu tô gravando Você conhece o do povo Quebrada É Micaela Ele tá gravando Não tem mulher Mas aqui o povo não te conhece Ai gente Ele tá aqui gravando É tudo jogado Tá tudo certo E o nós de GTI Sem teto Porta nos cordão Chacrinha liberada Só salu pra mulherada Na Blunt Você sabe que vai rolar Tá balançada Hoje vai ter vento Mas não dá guela É Tsunha clandestina Então convoca todas elas Que hoje vai ter vento Mas não dá guela Chacrinha clandestina Então convoca todas elas É isso velho Vai vir 21 Leguinho ZN E MPN Daqueles vintos Coach Big Monster Ai meu Deus do céu Tchau Canta aí Olha aqui Canta aí Como é que fica a sua voz? Canta aí Tá normal Tá normal Olha como ela tá tão diferente Hoje em dia ela só quer causar E geral sabe que ela é independente Tchau, tá com isso No toque da panameira ela que tá Impressionante como ela sabe se vestir Impressionante como ela sabe incomodar Impressionante como ela sabe seduzir Faz até maloqueiro se apaixonar E as inimiga fica louca ao ver ela passar Eu fico louco quando vejo essa mina descer De Hugo Boy Foi trajada pra impressionar No cavarote dela só desce Dom Perrier E ela pousou no maloqueiro e quis encostar E veio junto com as amiga que se aventurar Desce que desce vai bandida só pra me instigar Sobe que sobe pros maloca pra incomodar Os seus pontos ele vai estourar E quando mais ninguém veio acreditar Comecei a mim mesmo me olhar De frente pro espelho me via cantar Comecei então a se estressar Com uma dose de uísque na beira do mar Com uma dose de uísque na beira do mar O encanto da sereia é o meu canto de canto Desculpa o amor dessa parte E pra nós te trazer uma... Desculpa meu jeito é que sou imperfeito Sigo escrevendo pra cicatrizar o peito É que tô sujeito a me apaixonar É o dia velho E eu sei que ela me quer também Eu sei que é difícil Os pais dela não vão querer Mas se for pra ser Vai ser bebê Eu quero só você Vou dar-se o que os recalcados vão dizer E eu não quero saber, não, não Sei que seus pais não vão querer Mas só depende de mim você Eu quero só você Vou dar-se o que os recalcados vão dizer E eu não quero saber, não, não Sei que seus pais não vão querer Mas só depende de mim você Agora ficou fácil ela me querer Tá cê voando baixo e ela quis saber O ronco da Ducati fez ela gemer Tá pedindo meu telefone querendo me conhecer Se subir na viela cê vai me trombar Uns treinamento foda de rodar pro ar E uns fala que é crime mas vou te explicar Eles não tem a capacidade de fazer o robô roncar E uns fala que é crime mas vou te explicar Eles não tem a capacidade de fazer o robô roncar Manda GG Amém, manda essa Não essa eu já tenho medo com essa Tá gostado? É Tô mandando a outra, apesar Todo mundo deitando uma encontrada E pujinho o beco em mente relaxar Todo mundo procurando a missão Mas sigo em frente sem opção Na contramão, crues governante, maldita o mundão Loja rendendo, o gato tá se envolvendo E quando mais precisa não tem ninguém Não Somente Deus que te estende as mãos E é porque em cima de porquês E até hoje tentando entender Sem minha senhora aprendi a viver Cadê minha mãe pra me ver crescer? Daria a vida pra te ver viver Mato os meus sonhos pra abraçar você Olha que amo cantar Mas a saudade dia após dia vem me apertar E o que me tranquiliza é a fé A certeza que está num bom lugar Sei que sou barro, posso me quebrar Jesus de novo, pode me mudar Sei que orgulho ainda vou te dar Vou plantar o bem, sem ver a quem Não inspirar nada de ninguém Do ódio não, quero ser refém Sei que a senhora vive mais além Tô no mundão deitando uma encontrada E pujinho o beco em mente relaxar Tô no mundão procurando a missão Mas sigo em frente, sem opção Na contramão, cruéis governantes Maldita o mundão Loja rendendo, a gata se envolvendo E quando mais precisa não tem Somente Deus que te estende as mãos A GG, o povo Manda gala de novo agora Tiro de oitão Amém Manda aí Vamos mandar essa daqui então Amém, quebrado pode também Amém, quebrado pode também Amém, quebrado pode também Amém, amém Favelado por esperar também E quem diria, furga de mil e cem E nas antigas, mas hoje eu tô bem Eu tive que chorar, mas hoje eu tô zen Eu tô em busca da melhora Da mudança de história Tristeza não me apavora E amanhã vou se lembrar Se não fosse pra cantar Deus nem dó não ia me dar Lembrar de Davi, fez o gigante derrubar Faço um sol pra no futuro Eu mesmo poder escutar Orgulhar E dar licença não mudar Se eu moro em paz, eu moro Mas não vai me dominar Nossa, perdi Que bom Amém, amém Amém, amém Amém, amém Amém Não, tem que puxar mais alto Porque eu não tô na hora do Todo maluqueiro pisa Você quer cantar sem ouvir ele? Sim Começa o beat, você entra Porque às vezes isso tá te atrapalhando Vai lá Oh, morena Cê sabe que você rouba a cena De vestido curto, sandalinha da plena Oh, morena Oh, morena Iai, ai E eu não sei o que aconteceu Quando eu vi ela Mó conexão Bateu Pica em casa Boniclade O que aconteceu A Alerquina e o Coringa O sistema se fudeu Duas mentes pensantes Trabalhando junto Essa menina Vem por cima Ela é um absurdo Eu te amo, mozão Nunca imaginei Que encontraram uma mulher Como eu encontrei Oh, morena Olha, não dá pra ficar falando no celular não Que tu no estúdio, mano Alô No estúdio, não dá pra ficar falando no estúdio não Vou desligar G, G, S Mas esse G, G É G, G Agora é G, 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 G Da cor do pecado ela é Mantém sua postura guerreira de fé Você tá com os perigosos Senta aqui pros mafiosos Que esse seu bumbum guloso Sabe se fazer mulher Me satisfaz e é bola demais Cagurugui perde a vergonha O quadradinho faz E me pergunta se tá bom Eu digo tá demais E me pergunta se tá bom Eu digo tá demais Me satisfaz e é quebrar demais Já era Cadê? Você não gravou nada aqui? Não, 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 não Abrei, tô vendo nos stories do Instagram Ah, mas você não salvou? Não, tem que salvar Você não salva o bagulho, velho Tem que salvar, velho Embaixo agora? Não sei não salvar não Aqui, velho Copei aí Instrumentalzão Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir uma música E a favela vai vencer Pode ir pá É desse jeito E o piano vai tocando E nós manda o refrão E quando ela vem nós ela vem bater com o bondão Porque o boneco é mais pior de disposição Tava preocupando a hora que chegar em casa Isso é desimproviso Quando o cabelo tá chegado Me deixou apaixonado A cidade aquela casa Não, não, não É isso Ai Braba Ela vende só que merda As inimigas não aguentam Se tem bailão Ela joga a bunda Só com o mafioso que elas quentam O pretinha Mostra que você é foda Despega com a bunda preta polida Aí a máfia 2x0 É o forte O pretinha Mostra que você é foda Despega com a bunda preta poderosa Faz a posição e joga pros maloc Malocca 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 Confesso que essa mina é muito foda E tá aqui o menino e eu tá sem a minha comunica Ela vende só que merda As inimigas não aguentam É ensinada Coisa linda Que você é Ele tá usando a base Nossa É muito linda Você tá braba Você tá braba Você tá braba Porque ela que é dona da brisa Então deixa ela dançar Ela é independente com as amigas Todo maluqueiro brisa Todo maluqueiro brisa Todo maluqueiro brisa Cê sabe que você rouba a cena Aí ó os manos Minha noite quarenta Terminando o trampo Aí não terminou não Falta Falta o neguinho Ainda Pra terminar o trampo E é isso Forte abraço Dá pra dar a cara da Cris Não esquece não É o coach Tch